Eu acho que a coisa mais difícil que tem pra mulher hoje em dia, eu vejo assim nas minhas amigas solteiras, né? É enfrentar a rejeição de frente, de cara. É difícil mesmo. É difícil, porque os caras ligam, depois não ligam mais, aí não vem, entendeu? Ele fala assim, cara, ele não tá afim de você. Enfrenta de frente, sofre, me vira página. É porque as pessoas têm lixo de ser editadas, né? Pois é, então elas ficam fazendo desculpa. Ah, porque ele tá trabalhando muito, por isso que ele não liga. Ele dá uma desculpa. Ah, porque ele, sabe? Ah, tá de desculpa. Não, ele não tá afim. O cara que tá afim, ele vai atrás. É isso, é isso. No canal eu falo muito, é fundamental você medir um homem, não pelo que ele tá falando. Aham. Pelo que ele tá fazendo. Ação. Ação vale mil vezes mais do que a palavra. O cara pode falar de te amo, eu te amo, você é linda pra caramba, eu tô apaixonado por você. É a melhor coisa na minha vida. Pois é. No dia seguinte ele não liga. Não. Semana seguinte ele não existe. Não existe. Aí depois de um mês ele manda um recado. Oi amor. Domingão, três horas da manhã, o cara saiu da night lá, tomou uns balapôs. E aí? Pô, tô sozinho. Poxa, meu amor, que saudade. Exatamente. A gente sabe exatamente o que o cara quer. É, eu botei tudo isso no filme, porque o cara que chama assim, o cara que tá na cova, sai da cova pra puxar seu pé. Já enterrou o cara, já velou, já sofreu. E sofre de novo. Aí depois de um mês ele, e aí? E sofre de novo. Como é que você tá? Me larga. É. Não, 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 não dá. Peraí um pouquinho. Alô? Ai meu Deus, eu tô atrasada. A vida de Bia era tão acelerada. E até o seu relógio biológico entrou em pânico. Pelo seu exame hormonal, parece que você está entrando na menopausa. Oi. Oi, que bem, coquinha. Tá resquinha. Eu tenho seis meses pra me apaixonar, casar e engravidar. No Rio de Janeiro. E quando não se tem tempo a perder. E você mora aonde? Atualmente, eu tô na casa dos meus pais. Encontrar o homem perfeito. Pai, ferraria? Oi? Ferraria, ferraria, ferraria. Não é pra qualquer uma. Oi, tia. Você não acha que tá um pouco velha demais pra tá chamando a mãe dos seus coleguinhas de tia, não? Santo das causas impossíveis, me ajuda, meu santo, me ajuda. Você vai me levar pra ela salir? Obrigada, senhor. Amém. Sim. Solteira? Solteíssima. Eu também tô, hein. Foi opção? Não. Não, filho do barco! Falta de opção mesmo. Se esses caras pelo menos ligassem pra falar que não vão ligar, eu faria 10 quilos mais magra. Solteira quase surtando. E aí E aí E aí E aí Obrigado.